Te amar e para sempre te adorar Contigo eu quero dançar Para no céu poder morar Eu te amo pois você me transformou Minha vida completamente mudou Como não querer mudar mais desse amor Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, nem sempre quero te ver Sempre te ver Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, nem sempre quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver O cara é safado, completo, insensato Pois sem você do lado, minha razão tinha acabado Cansado, virado, drogado Como fui ser alcançado, por todo esse amor Amor que regenera Cresce, nem sempre a vida Cresce, nem sempre a vida Cresce, nem sempre a vida O que já foi, já era Esfalho pra galera Vou cantar, vou dançar Minha razão pra te amar Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer Não me esquecer Não me esquecer, nem sempre quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver Amor e emeral, o precórdio Amor e emeral, o precórdio O cara a vida Cresce, nem sempre a vida A vida Cresce, nem sempre a vida Cresce, nem sempre a vida Cresce, nem sempre a vida Não me esquecer Foi, sempre a vida Sempre te ver Seu, sempre a vida Te amar, e para sempre te adorar Contigo eu quero dançar Para no seu poder morar Eu te amo, pois você me transformou Minha vida completamente mudou Como não querer muito mais desse amor? Amor é a minha vida, e para sempre me satisfaz Quero te amar pra você, e agora eu não me esquecer Eu sempre quero te ver, sempre te ver Sempre te ver, sempre te ver Amor é a minha primeira, esse sorte é tudo espera Minha história me libera, e ainda se eu te disser Contigo eu que já ou já era, me espalho pra minha era Vou cantar, vou dançar, viro, só pra te amar Sempre me satisfaz, quero te amar pra você Não me esquecer, eu sempre quero te ver Sempre te ver Sempre te ver Sempre te ver